Companheiros e companheiras donadoras, eu convido a estrela máxima do Distrito Múltiplo LD, a nossa diretora, Rosane Bailatti, para que faça a apresentação do orador oficial desta convenção, o diretor internacional, Eugênio Ezequeda. É com muita alegria que vamos fazer nesse momento a apresentação do nosso convidado especial desta convenção, o diretor internacional Jair Garcia. Ia fazer sua apresentação em espanhol, porém ele me permitiu que fizesse português para que todos tivessem a real compreensão do conteúdo. Então apresentar o diretor Jair Garcia não é uma tarefa difícil. Porque ele é uma pessoa dotada de muitos predicados. Nosso ilustre diretor é colombiano e vive com a sua família na cidade de Bogotá. E tem uma forte influência em tudo o que diz respeito ao conceito de cultura, de tolerância e de dedicação ao próximo. Ele é engenheiro e é casado com a queridíssima Ana, que lhe acompanha neste momento. É pai de três filhos, Camilo, Denis e Sara. Sua vida comunitária merece muito destaque, pois é inegável a sua contribuição à comunidade onde vive. Ele é leão há 16 anos. Pertence ao Lions Clube de Santa Fé, Bogotá, na cidade de Salique. Ingressou também e desde sempre é um leão atuante, dedicado e responsável. Exerceu todos os cargos a nível de clube. Foi governador em distrito 2008 e 2009. Foi eleito na Tailândia justamente comigo quando fui eleito a diretora internacional. Então também foi meu governador. Foi presidente de conselho 2009 e 2010. E eu ainda fazia parte da diretoria internacional. E foi eleito agora na Coreia em 2012, diretora internacional 2012 e 2014. Sobre a sua liderança, Colômbia desenvolveu um distrito múltiplo forte e em constante crescimento. Sua atuação recebeu inúmeras homenagens, reconhecimentos e muito destaque. Diretor Jaime tem, na liderança de Lions Clube Internacional, objetivos fundamentados em sua vida, tais como o crescimento, a amizade, trabalho em equipe, internacionalização, a Fundação Lions, dama aos véus, as mulheres, e tem muita paixão em servir. Todos os cargos e funções de CPO foram muito importantes. Porém, nosso diretor Jaime é hoje esse talentoso diretor internacional. E é um leão que não mede esforços para servir a outro leão. Que não sabe dizer não, mesmo quando tem muitos compromissos, mesmo quando está cansado. É um leão que tem muito amor ao alunismo, que tem muito prestígio, que tem muita envergadura na diretoria internacional. É um leão que inspira, que tem criatividade e, principalmente, muito amor. É um leão que nos ensina a servir. Diretor Jaime, você é uma pessoa que nós admiramos, aprendemos a gostar, que nos orienta e conduz este ano na diretoria internacional. Sabemos que grande é o povo, se grande for o seu comprometimento com a sua comunidade. E o nosso diretor Jaime é um homem, é um leão, ao lado da Ana, comprometidos com a sua comunidade. Muito obrigado por estar presente nesta demorável convenção do Distrito Múltiplo RD. Queremos render a você e a Ana a nossa homenagem, a nossa gratidão e a nossa eterna admiração, com a convicção de que somos amigos para sempre. Em nome de todo o colegiado de 2013 e 2014, de nosso presidente e da família Laios e Léo, do nosso distrito, as nossas boas-vindas. E peço a vocês que, de pé, demos uma grande salva de palmas ao nosso músico orador oficial. Obrigado.